A polícia espera finalizar em 30 dias um inquérito sobre a explosão no apartamento aqui na capital. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa e na casa dos proprietários. Foram apreendidos documentos, mas o produto químico usado para impermeabilizar o sofá do apartamento que explodiu não foi encontrado. Foi apreendido um galão vazio com cheiro de produto inflamável, além dos rótulos com certificado falsificado da Anvisa. A empresa estava sem alvará de funcionamento. Hoje o síndico do prédio informou que o laudo técnico confirmou que a estrutura do edifício não foi abalada. Em breve os moradores poderão retornar aos seus apartamentos. A explosão foi no dia 29 de junho. Um garoto de 11 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas.